E os agricultores gaúchos vão poder plantar sementes de soja sem certificação. A medida também foi anunciada ontem durante a Expo Inter pelo ministro Miguel Rosseto. A nova determinação deve atingir a maioria dos produtores, já que no Estado a quantidade de semente com registro seria de apenas 10% da área cultivada com soja. E vamos conferir agora a previsão do tempo com o Paulo Borges, que está ao vivo lá em Esteio e nos dá as informações. Paulo Borges, uma semana que a Expo Inter teve, na verdade, todos os preparativos eram para uma semana de repente com sol, mas a Expo Inter está acontecendo em plena semana cheia de chuva. É, tem muita umidade, teve muita umidade essa semana, olha, está complicado hoje aqui em Esteio está chovendo, Porto Alegre, grande Porto Alegre também. É um chuvisqueiro fraco, mas é uma umidade que continua sobre grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na metade norte do Estado. E, para completar um pouquinho mais, né, Paola, a gente tem a ação aí, né, de um ciclone extra-tropical que está se formando ainda mais dentro do mar lá no extremo sul, né, do Rio Grande do Sul. O que pode provocar isso? Ventos mais para o litoral sul e também para o leste do Estado. A gente vai falar no último bloco um pouquinho mais sobre isso. Vamos dar uma olhadinha na imagem do satélite, olha só. Você vê na imagem do satélite aí que há muita nebulosidade passando pelo Rio Grande do Sul, por isso, então, a previsão é de chuva hoje na grande maioria das regiões. No extremo sul do Estado e também no oeste, um tempo um pouquinho mais aberto hoje. Temperaturas 16 graus na região de Porto Alegre, não passando de 15 graus no norte do Rio Grande do Sul e 10 graus em Santa Rosa. Paola. Tá certo, Paulo. E apesar da unidade dos últimos dias, ambientalistas estão preocupados com a possibilidade de estiagem no próximo verão. Assunto que você confere a seguir. Mais um policial fica ferido durante um assalto na capital. E o trem Zurb é alvo de ladrões mais uma vez. E portadores de deficiência ganham oportunidade de trabalho em Santa Rosa. E que aí nós já voltamos. O aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre opera visualmente nesta manhã. Em Florianópolis, choveu durante toda a madrugada. E o dia amanhece nublado, como podemos observar nas imagens ao vivo de Santa Catarina. A operação do aeroporto Ercílio Luz é visual nesse momento. A quinta-feira está começando com nuvens na região metropolitana. Em esteio chove fraco e a temperatura agora é de 9 graus. Estão faltando 24 minutos para 7 horas. Será que a escolha do combustível pode fazer a diferença na hora de dirigir? Shelby Power tem uma exclusiva fórmula redutora de desgaste que protege e melhora a resposta do motor, enquanto você dirige. Shelby Power. Quando mais você usa, melhor fica o seu carro. Perceber é acordar de manhã Sentir o sabor que a vida nos traz Viver os momentos juntos Pra realizar Cooperar é construir caminhos Que tragam paz ao coração É ter amigos, não estar sozinho Secret é união Cream Cheese Filadélfia Cremoso, gostoso, um pedacinho do paraíso Ótima localização Quero matar aquele diabo daquele corretor O vizinho da nuvem 50 já se mudou da 63 também Tá me ouvindo? Opa! Ô, ô, ô Devolve meu Filadélfia Deixa eu ver de novo Cream Cheese Filadélfia Seu dia pode até não ser no paraíso Mas o seu café da manhã vai ser Agora estão faltando 23 minutos para 7 horas Nuvens neste amanhecer de quinta-feira na Grande Porto Alegre Em esteio sobe fraco desde a madrugada E a temperatura agora é de 9 graus Mais um ataque ao trem Zurb Três homens armados assaltaram a estação Niterói em Canoas Foi por volta das 9 e meia da noite de ontem Segundo informações da Brigada Militar Os ladrões renderam um vigia para entrar na bilheteria Eles fugiram levando 5 mil bilhetes Os três assaltantes fugiram a pé A Brigada Militar fez buscas na região Ninguém ficou ferido Com esse, já são 22 assaltos ao trem Zurb este ano Uma novidade que pode trazer muitos benefícios Para os alunos da APAI de Santa Rosa Entre os 210 jovens e crianças que estudam na entidade Alguns deles começam a ganhar oportunidades de emprego Na APAI de Santa Rosa é assim Alegria e animação Seu João é voluntário e aprendeu na escola especial a conviver com as diferenças Eu gosto de fazer isso Eu me sinto bem aqui E quando eles estão de férias eu sinto falta deles Aqui a estrutura e a qualidade na educação são priorizadas Não é à toa que a APAI de Santa Rosa foi contemplada com recursos de uma ONG paulista Eles receberam cerca de 40 mil reais Tudo investido em equipamentos Como esta sala de vídeo Vale, vale muito a pena Faz bem para o coração, faz bem para a saúde Faz bem para o ego também Outro diferencial são as oficinas oferecidas aos alunos com mais de 15 anos O curso de costura e malharia prova a capacidade de cada um Quando iniciei meu trabalho ali Nunca imaginava que chegasse um dia a um estágio como estou chegando É gratificante É gratificante A inclusão desses alunos especiais começa aqui dentro da escola Em uma parceria com uma empresa da cidade 10 adolescentes vão trabalhar com carteira assinada É o início de uma nova etapa na vida de cada um deles Eu acho que sim Vai melhorar a minha vida agora Por que? Porque agora eu tenho a carteira assinada por ganhar um pouquinho mais Jackson foi voluntário durante um ano Agora teve que se mudar da cidade por motivos profissionais Na despedida a prova de que a convivência se tornou uma grande amizade Só quem vive mesmo a situação aqui dentro De trabalhar com essas crianças É que tenha a oportunidade de ver como são especiais mesmo Que frase resumiria o teu trabalho voluntário com as crianças? Eu acho que é esperança né Esperança do mundo melhor E para essas crianças também que precisam da ajuda de muita gente A chuva constante dos últimos dias contrasta com o clima seco do último verão aqui no estado A estação foi marcada pelo calor e principalmente pela estiagem Que causou muitos prejuízos A meteorologia ainda não consegue prever se o próximo verão vai ter as mesmas características Mesmo assim fico alerta O Rio Grande do Sul estará preparado para enfrentar mais um longo período de estiagem A gente conversa agora com o novo presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental No Rio Grande do Sul Geraldo Portanova Que assumiu o cargo ontem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia André Pô a gente está vendo essa semana aí presidente né Muita chuva e parece que quando acontece esse tipo de situação As pessoas até se esquecem Que passaram por um longo período de estiagem Porque chegam a reclamar né Poxa está chovendo muito né Já é um dilúvio Só para lembrar nós estamos terminando agosto né E a gente está O normal é o que está acontecendo Ou seja, o normal é nós estarmos em uma época de chuvas Nós com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária né Seccional Sul A ABS ela tem pautado muitas situações É em estar perto da comunidade E perto da comunidade ela tem que transmitir o conhecimento técnico Tecnológico e científico né Quanto à infraestrutura Eu não saberia dizer se o Rio Grande do Sul está preparado A gente tem visto muitas ações Eu acho que o estado se prepara né Para um período onde não tem a água abundante Agora a comunidade certamente A comunidade ela Ela está hoje Muitas vezes o preparo está na educação Ela está incorporada Até porque a gente passou por uma crise né Quando a gente passa por crises a gente aprende Porque a gente vivencia isso E a comunidade no ano passado eu acho Que nós sentimos realmente na pele né Quer dizer a crise foi forte Porque cada um tem que fazer a sua parte Vocês trabalham muito com essa questão cultural Com a questão da educação ambiental né Então cada um tem que fazer a sua parte Que é preservar também a água né E aí são ações individuais que também contribuem para isso Eu diria aquela coisa São questões éticas Onde realmente são éticas individuais Onde a gente trabalha E são éticas públicas Em relação ao meio ambiente Se nós não tivermos ética né Com as nossas relações Não vai adiantar Agora que tipo de ação Por exemplo Vocês tem publicações Vocês divulgam em todo o país né A situação do saneamento Que tipo de ações práticas podem Poderiam ser adotadas Até como sugestões técnicas né Por parte do poder público Para evitar aí Que a gente tenha problemas de saneamento Por exemplo Nós teremos na Aves agora Agora Em Porto Alegre Dia 16 de setembro Dia Interamericano De Limpeza e Cidadania né É um dia Onde vai estar um seminário Onde tem palestras Onde tem oficinas Onde existe uma feira Onde as pessoas inclusive podem Até comprar Comprar objetos reciclados Então se começa a trabalhar Essa questão do lixo né Como sendo do resíduo E as pessoas Acabam tendo uma cultura Voltada aqui A preservação Então a primeira coisa Eu vou dizer o seguinte Para não faltar água Vamos gastar menos né Vamos gastar o que a gente precisa Racionalizar Isso é importante O papel dos professores Em sala de aula né Já passarem E irem dando esse recado Nós estamos falando de cultura né Estamos falando da sociedade E a parte da educação Mas é claro Que quando a gente fala De infraestrutura Nós temos que lembrar Que o estado né O poder público Ele também tem Que nos proporcionar isso né Ações estruturais Para nos proteger Para proteger Tudo isso que está acontecendo Porque certamente Os tempos são outros E o verão que se aproxima É um verão Onde se prevê Escassez De chuva A gente agradece A sua participação No Banjo de Mulher Agora é importante A gente saber A correria do dia a dia Claro que as pessoas Que estão na rua Sentem né O problema da chuva Tem problema de temporal Sim mas é importante chover E é sobre a chuva A previsão do tempo Que a gente vai saber agora Como é que vai ficar Paulo Borges Que está ao vivo Lá em Esteio Na Expo Inter Paulo Tudo bem André? Tudo bom Paulo? André é o seguinte Eu estava ouvindo aí né Realmente a gente tem Ainda bem que chegou a chuva Essa semana E deu uma umedecida No solo né Isso é muito importante Para as culturas de verão Ainda bem que choveu Mas ainda Acreditamos que não seja O suficiente né Normalmente quando tem O fenômeno é o ninho né No Pacífico Que é o aquecimento da água Do Oceano Pacífico Quando se configura Esse fenômeno A gente normalmente Tem um verão né Com temperaturas Mais altas E também Quer dizer com chuva Na verdade Mais umidade Tem mais umidade E tem mais chuva Durante o verão né Mas por enquanto Não está configurado não Esse fenômeno né No Oceano Pacífico Então tudo leva a crer Pelo menos né Até então Que a gente vai ter Um verão Novamente né Aí um pouco mais seco Mas vamos acompanhando aí A previsão do tempo né Vamos falar então Sobre o tempo Hoje aqui E escolhemos Seis cidades gaúchas Vamos ver alguma cidade Da sua região aí Começamos por Cachoeirinha Em Cachoeirinha Na Grande Porto Alegre A previsão é de tempo instável né Com chuva Mínima de doze Máxima de dezesseis Em Cambará do Sul Na Serra Mínima de oito Máxima de treze Tempo instável Pode chover mais forte na serra Tem que ter cuidado aí Com os volumes de chuva hein Em Ijuí a previsão É mais de céu nublado Mínima dezenove Máxima de vinte e dois Santana do Livramento Tempo instável Pode chover também Mínima de oito Máxima de doze Em Canguçu A previsão é de céu carregado Com pancadas de chuva Mínima de doze E a máxima não passando de quinze Hoje a sensação é de frio hein Por causa da umidade Em Barros Caçal A previsão também é de tempo instável Mínima de dez E máxima de quatorze graus Paola É certo e por causa dos temporais Onze municípios estão em situação de emergência no estado Frentes de solidariedade ajudam a população de muitos capões a se recuperar dos prejuízos causados pelo tornado No esporte mudanças diárias para o Grêmio que joga amanhã pela série B do Brasileiro E noite para o Internacional confirmar a classificação para a próxima fase da Sul-Americana Veja depois do intervalo Na região metropolitana o dia começa com algumas nuvens e chuva fraca Faz nove graus no parque Assis Brasil em Esteio No norte do estado também chove fraco temperatura de oito graus em Passo Fundo Agora estão faltando quatorze minutos para sete horas Expo Inter 2005 Oferecimento Zafari Gaúcho Como Você Bom dia Agora é a hora Moça Agora é a hora de usar o seu BizEletron Agora é a hora de usar seu BizEletron e concorrer a cinquenta mil reais Participe! Cada compra a partir de quinze reais é uma chance de ganhar BizEletron Se você tem, por que não usa? Os altos juros e tarifas que você paga garantem aos bancos lucros fantásticos Gananciosos, eles ainda pressionam e reduzem o número de bancários E você amarga na fila Chega! Os bancos tem que dançar conforme a nossa música Campanha Nacional dos Bancários Passeata dia primeiro, quinta, às dezessete horas, na Praça da Alfândega É hora de rufar os tambores Bancários do Rio Grande do Sul Mac3 Turbo mostra o seu melhor e leva você para treinar com um dos melhores do mundo É a promoção Treine com Beckham São dez viagens para Madrid Compre qualquer produto da linha Mac3 Turbo Cadastre-se no site ou pelo telefone e responda Qual produto da Gillette leva você para treinar com Beckham? Participe! Escrita certa Recarga de cartuchos, tinta e toner Soluções corporativas Locação de impressoras laser E recarga de cartuchos Barrapos 146 Conjunto 85 Fone 0800-510-9001 Agora estão faltando doze minutos para sete horas No centro do estado o dia está amanhecendo com chuva fraca Na cidade de Santa Maria faz oito graus nesse momento Na grande Porto Alegre também há nuvens e esteio Chove desde a madrugada, temperatura de nove graus Noite para os gaúchos confirmarem presença na próxima fase da Copa Sul-Americana Na Eduarda Strebe, bom dia Oi, bom dia E esse desafio começa às seis e dez da tarde Quando Juventude entra em campo Em mais uma missão complicada E diante do Cruzeiro Precisa golear o time mineiro em Belo Horizonte Um pouco mais tarde, nove e meia da noite É a vez do Internacional enfrentar o São Paulo no Morumbi Precisando apenas de um empate para seguir vivo Daqui a pouco a gente mostra a preparação dos dois times Assim como o Grêmio Que troca o frio do Rio Grande do Sul Pelo calor alagoano Antes tem vôlei Hoje tem clássico gaúcho pelo campeonato estadual de vôlei Online e Bento se enfrentam às sete da noite Em São Leopoldo Pela fase classificatória E você confere a partida ao vivo A partir das nove da noite Na TV Com Decisão adiada Ontem à noite pela Liga Nacional de Futsal Ninguém garantiu presença na final E mais dois confrontos serão realizados amanhã Em Santa Catarina ou Jaraguá Que havia perdido a primeira partida para o John Deere Acabou dando troco para o time de Horizontina 4 a 1 E na outra semifinal no ginásio Tesourinha Em Porto Alegre Ubra e Atlântico empataram pela segunda vez Veja como foi Um jogo sem favoritos Com campanhas tão parecidas As duas equipes são cautelosas Vai ser um jogo difícil Mas a equipe está bem tranquila Para conseguir o nosso resultado Eu acredito que a concentração Será o fator primordial Para que uma equipe possa passar realmente Para a final da Liga Nacional No primeiro tempo a Ubra precisa de apenas 10 minutos Para marcar duas vezes com Marcel E Pica-Pau O jogo esquenta Pica-Pau e Marcelinho se desentendem Mas a confusão não vai além das provocações E em clássicos nada se decide tão cedo O Atlântico reage No pênalti de Marinho Edgar desconta E no início do segundo tempo Sananduva empata Cris faz o terceiro do time de Canoas Mas o Atlântico não desiste Domênico usa a cabeça E faz justiça ao placar Dois jogos e dois empates em 3 a 3 Um equilíbrio que há muito tempo Não se via numa semifinal de Liga A final será decidida amanhã Aqui mesmo no Tesourinha E ao contrário da Ubra Que tenta chegar a sua quinta decisão consecutiva O Atlântico busca a primeira final A gente tá com pinta de chegar A gente tá concentrado, determinado, unido Pra chegar nessa final A gente sabe que é difícil A equipe da Ubra É uma excelente equipe A gente jogando fora de casa Mas a gente tá determinado e concentrado Pra conseguir a vaga E a gente esse ano vai conseguir E os jogos decisivos das duas semifinais Acontecem amanhã às 8h30 da noite Ubra e Atlântico jogam novamente No ginásio Tesourinha em Porto Alegre Jaraguá e John Deere também se enfrentam Mais uma vez em Brusque, Santa Catarina A Sociedade Ípica de Porto Alegre Lança hoje a edição 2005 do CDI 3 Helda Gerdau e Johann Peter Dressage Cup Porto Alegre Uma das principais competições internacionais de adestramento O lançamento será às 7h da noite Na sede do Núcleo de Criadores do Cavalo Lusitano No Rio Grande do Sul No Parque de Exposições de Esteio na Expo Inter E a competição acontece de 16 a 18 de setembro Na Sociedade Ípica Porto Alegrense Futebol Amanhã o Grêmio enfrenta o CRB em Maceió E que os novos ares façam bem ao tricolor Que precisa de apenas um pontinho Para confirmar de vez a classificação A próxima fase da Série B do Brasileiro O Grêmio troca o frio do Rio Grande do Sul Pelo calor de mais de 30 graus de Alagoas Uma mudança radical De uma Porto Alegre cinzenta Para uma Maceió colorida Mas o maior contraste por qual o Grêmio quer passar É a troca da segunda pela primeira divisão Um caminho que precisa ser percorrido por etapas A primeira das três etapas está no fim E não é que ainda falta um pontinho Para a classificação matemática Haja paciência É um jogo que a equipe adversária Também precisa dos pontos E a gente sabe que é difícil jogar lá Bruno também muda Do banco para a titularidade Ele entra no lugar de Marcelo Costa E é um jogador lesionado Muito bom votar nesse momento a equipe É uma equipe que está jogando muito bem Dentro e fora de casa Se doar e com a equipe assim O jogador que entra vai muito bem Garantir a classificação em Maceió É estar a dois passos do paraíso Ou melhor, da primeira divisão Pela Copa Sul-Americana O Juventude tem uma missão complicada Esta noite em Belo Horizonte Diante do cruzeiro Tem que golear E no último treino antes da viagem O tempo não ajudou O vento complicou Ficou até mesmo difícil para trabalhar Sem falar no frio Que atrapalhou o último treino Antes da viagem para Belo Horizonte Todos nós aí estamos igual um pinguim, né? Mas temos que trabalhar aí Para que a gente possa estar Preparado aí para essa partida Diante do cruzeiro No Mineirão Longe do frio O Juventude vai precisar Segurar o cruzeiro E golear a raposa Só com uma vitória Por pelo menos 3 gols de diferença O time gaúcho Chega a próxima fase da Copa Sul-Americana Tem que ter uma aplicação tática aí boa, né? Com muita garra Com muita determinação Procurar aí fazer os gols aí Posso trazer essa classificação ainda Aqui para o Caxias do Sul No ataque o Juventude segue Sem o goleador Zé Carlos Que está no departamento médico Oportunidade para o jovem Diego Campos Que espera ajudar a marcar os gols Que o time tanto precisa Importante tocar a bola E para cima desde o início até o fim Não deixar os caras pegar na bola Para a gente conseguir o resultado E às 9h30 da noite o Internacional Vai buscar a classificação Para a próxima fase da Copa Sul-Americana Um empate contra o São Paulo no Morumbi E está tudo certo Quanto ao time, nenhuma novidade Ele pode estar pensando em tudo Menos na escalação O time é o mesmo da goleada sobre o Cruzeiro Mas não confunda tranquilidade com Já ganhou Principalmente depois que o São Paulo Anunciou que vem com os titulares É um jogo difícil Um jogo complicado A gente sabe da força da equipe de São Paulo Não foi à toa que esse foi o campeão da Libertadores E nestas cabecinhas tem mais do que touca Ninguém esquece da experiência do ano passado Ainda não é a Libertadores Mas na língua do futebol sul-americano É bom para o clube, é bom para os jogadores Para se mostrar dentro do Sul-América E até no mundo inteiro Confronto entre brasileiros este ano Só na primeira fase Significa que, passando pelo São Paulo O Inter vai ser realmente internacional Sai o adversário brasileiro E vem o Rosário da Argentina A gente não pode Pular por cima dos bois Na verdade, a verdade é essa A gente tem que primeiro Fazer a nossa parte lá Fazer de tudo Para conseguir a classificação primeiro Para depois a gente pensar na fase internacional É, e o Inter que já enfrentou o São Paulo Duas vezes este ano, não é Eduardo? Pois é, e a boa notícia para os colorados Que não se lembram disso O Internacional venceu as duas partidas 3 a 1 no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro E 2 a 1 no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana E como o Glauco Pazza falou na reportagem Se o Internacional passar pelo São Paulo esta noite Vai enfrentar o Rosário Central da Argentina Nas oitavas de final da Sul-Americana O primeiro jogo será no dia 14 em Porto Alegre E o segundo no dia 28 na Argentina E olha, depois de meses de negociações O craque Ronaldinho Gaúcho e o Barcelona se entenderam Hoje será anunciado em entrevista coletiva Os termos do novo contrato do jogador Gaúcho O atual, que venceria em 30 de junho de 2008 Vai ser prorrogado até 2010 Com possibilidade de ampliação até 2014 O acerto entre o melhor jogador do mundo E o clube espanhol ocorreu ontem Que não é pouco, né? Não, até amanhã Até amanhã, Eduardo Ajuda as famílias que tiveram prejuízos com o tornado Que atingiu muitos capões E quinta-feira é dia de solidariedade em Bagé Você vai conhecer o trabalho de voluntários Que ajudam as famílias da periferia da cidade Assuntos que você confere a seguir Nós já voltamos A quinta-feira começa com chuva fraca e neblina No norte do estado, em Passo Fundo A temperatura agora é de 8 graus Na região central do estado também está chovendo A temperatura é de 8 graus em Santa Maria Onde uma acerração cobre a cidade E na grande Porto Alegre Nuvens em Esteio Chuva fraca cai desde a madrugada A temperatura é de 9 graus lá em Esteio E agora estão faltando 2 minutos para 7 horas Em qualquer ocasião O mate amargo anima a festa Aquece a conversa E afaga o coração Mal desponta o dia em todo o nosso rincão Começa a primeira lida O ritual do chivarrão Enquanto a gente mateia com a cuia de mão em mão Quantas histórias se contam em volta do fogo de chão O que passa pela bomba é mais que uma infusão A gente sorve amizade Hospitalidade E o amor a esta terra Que cultivamos com devoção Isso vem da alma gaúcha Natura Bem estar bem Valorizando a alma gaúcha No Jornal do Almoço desta quinta ao meio-dia A repercussão da medida provisória que desobriga os municípios do atendimento às crianças de 0 a 3 anos E ainda Gradito e repórter na Expo Inter Esculhambando tudo, tudo, tudo Quinta ao meio-dia Oferecimento Rainha das Noivas No barato da rainha Tudo em cinco vezes sem acréscimo E Losango Muito mais que crédito Realize seus sonhos com a gente A Prefeitura Municipal de Capão da Caroa informa Contribuintes que possuem dívidas e tributos municipais até o ano de 2004 Poderão pagá-las com redução na multa e nos juros em até 90% para pagamento à vista durante o mês de setembro Maiores informações acesse www.pmcc.com.br O conforto de um colchão Ortobon Você já sente na hora da compra Toda a qualidade Ortobon em dez vezes sem juros para deixar você confortável até na hora de pagar As mais variadas opções de conjuntos box e toda a linha de colchões em dez vezes no cheque ou no cartão Passe numa loja Ortobon e escolha o seu Colchões Ortobon Um terço da sua vida você passa sobre ele Previsão do tempo Oferecimento Confraria masculina Roupa que não amassa Só no Iguatemi Rua da Praia Shopping E Borges 437 Agora são sete horas Chuva e neblina neste amanhecer No norte do estado em Passo Fundo Temperatura de oito graus Na região central também chove fraco desde a madrugada Tem neblina em Santa Maria Onde faz oito graus Nuvens na grande Porto Alegre Neste momento chove fraco em esteio Temperatura de nove graus Um policial civil foi ferido com um tiro no ombro durante uma tentativa de assalto Foi no fim da tarde de ontem No bairro Partenon Em Porto Alegre Pedro Paulo Cardoso de Paiva No bairro Partenon Estão atropeladas em Porto Alegre Vai ser intensificada A partir de hoje A IPTC promete A IPTC promete atenção especial também Que morreram atropeladas Pensioneiro Só falta você Moradores da serra Se unem para reerguer muitos capões Município que foi atingido por vendaval E o Jornal Zero Hora destaca O pânico em Ponte Matamais De mil em Bagdá O ato de que homem-bomba estava entre fiéis fitas Gerou pânico e correria A derrubada dos vetos presidenciais na Câmara e no Senado Ao aumento de 15% aos servidores das duas casas Demonstra a vulnerabilidade da base de apoio do governo no Congresso Vamos conversar com a Ana Maria Lemos Bom dia Ana Bom dia Paola É a primeira vez que um veto do presidente Lula É derrubado e o governo vai recorrer Ana É verdade Corre o risco de outros vetos também serem derrubados E o pior Aumentando a despesa Especialmente se forem derrubados os vetos Que tratem de novos reajustes de outras categorias Como por exemplo Dos funcionários do Tribunal de Contas da União Por conta do fato de que não houve provisão de receita Para essa nova despesa Desse aumento de 15% Para os servidores da Câmara e do Senado Uma decisão segundo o Palácio Planalto corporativista Agora o governo só tem uma saída Já que errou na votação desta matéria Que foi o voto secreto Recorrer ao Supremo Tribunal Federal Se o governo for derrotado Se o Supremo Tribunal Federal não disser que o governo está certo A estimativa de gastos do governo Somados todos os outros reajustes das demais categorias Pode chegar a 11 bilhões de reais Aí é um desarranjo das contas públicas Afetando duramente a rígida política De ajuste que Antônio Palocci Vem fazendo com o sucesso Mas a economia também está errática Veja que ontem o IBGE Que é um órgão oficial Anunciou números positivos Da retomada do crescimento econômico Ou seja, do produto interno bruto Que é toda a riqueza do país Levando em conta os dados Do comportamento da indústria Das exportações Isso provocado, claro Em relação a oferta maior de crédito Mas outro órgão A Fundação Getúlio Vargas Também mostrou ontem Uma pesquisa Com indicadores negativos Em relação a confiança Do consumidor brasileiro Que é a pior dos últimos anos E vai aumentar no final do ano Durma-se com um barulho desses Hoje aqui em Brasília A expectativa grande No Conselho de Ética Para o pedido de cassação Por falta de decoro De Roberto Jefferson E também a apresentação Do relatório oficial Das comissões parcial Das comissões da CPI Dos Correios E do Mensalão Que indica 18 parlamentares Para a guilhotina Ou para a cassação Entre os quais Nomes expressivos Como é o caso De José Dirceu Do próprio Roberto Jefferson E do ex-presidente Da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha Vai ser realmente Um dia de grande mobilização Em Brasília E a expectativa do governo Agora é esperar A resposta do Supremo Tribunal Federal A este reajuste Que não estava Nas previsões Das contas Claro da área econômica Do governo É isso, Paola Tá certo, Ana Bom dia pra você Até amanhã Até amanhã Toda quinta-feira Para ser distribuídas Para famílias pobres A gente se sente realizado Porque através de colaborações De outras pessoas A gente consegue ajudar Mais gente carente Toda quinta-feira São distribuídas Mais de 150 refeições Para 38 famílias O trabalho do Mutirão Da Solidariedade É voluntário A gente tem um trabalho A gente tem um trabalho A gente tem um trabalho Que é tão grande É tão grande E quem quiser ajudar A gente tem um trabalho A gente tem um trabalho Só as pedras E daí nós tínhamos que socorrer Meu pai já tava dormindo Daí eles levantaram Todo da cama E daí aquela ali doente Nós tivemos que enrolar ela E levar lá pra Tá dentro da minha casa lá Depois do susto Foi hora de calcular os prejuízos Cinquenta e nove casas Tiveram os telhados destruídos A prefeitura providenciou lonas pretas Para amenizar a situação Nesta propriedade rural O galpão ficou com o telhado Completamente danificado Semente e tudo Tchão quer arrumar um armazém Pra nós levar, né? Colocar O prejuízo é ser maior ainda Ser maior ainda É isso aí mesmo Nesta quarta-feira O prefeito de Corenobicaco Roberto Zanella Decretou situação de emergência No município Para que lá também Se tome as providências E que nós resolvamos De uma vez por todas A situação desse povo Que de Campo Santo No Vale dos Sinos Uma casa ficou parcialmente destruída Pelo desmoronamento De um muro De uma residência vizinha Em Novo Hamburgo Ontem A chuva causou a erosão Do barranco Que sustentava a construção Segundo o Corpo de Bombeiros Dez adultos e seis crianças Tiveram que deixar as moradias Ninguém ficou ferido As famílias foram alojadas Na casa de amigos e parentes E em muitos Capões Na Serra As famílias precisaram Da solidariedade De amigos e familiares Para conseguir abrigo Na noite de segunda-feira Um tornado Com ventos de até 180 km por hora Destruiu a cidade A chuva que até agora Não deu trégua Continuou durante a noite Sem a luz do dia As cenas de destruição Fazem muitos Capões Parecer uma cidade fantasma Os prejuízos No município Já chegam a 4 milhões de reais As famílias se acomodam Como podem Na casa de parentes Nesta residência Onde vivem quatro pessoas Outras seis estão hospedadas Nesta outra A mesa Quase ficou pequena Para o jantar A estimativa É que o trabalho De reconstrução Leve três meses E a defesa civil Fez um alerta Para o risco De que um ciclone Extra tropical Atinja a costa Do estado Entre a tarde de hoje E a madrugada De amanhã A orientação É de que os barcos Evitem a saída Dos portos O órgão Também divulgou Na noite de ontem Um alerta de emergência Para as cheias Nos rios Da região da serra É Fim de semana Está chegando Com esse alerta aí Paulo Borges O ciclone A previsão é de que atinja A costa O litoral gaúcho É isso? É A gente tem essa possibilidade Do ciclone aí Mais Vamos dizer assim Ventos Podem chegar até 100 km por hora Mas mais no extremo sul Do estado Litoral sul Pode pegar Um pouco de rio grande Também Só que é bom deixar claro Que por enquanto A formação está bem dentro Do mar Está bem longe Do continente Por enquanto A gente não tem que ter Pânico nenhum A gente tem que ir acompanhando Isso sim A meteorologia Entre hoje e amanhã Para ver a evolução Desse ciclone Estotropical O que é comum Nessa época do ano Olha aqui então Sexta-feira A gente vai ter Um céu parcialmente nublado Mínima de 7 Máxima de 18 No sábado A previsão Também vai ser de sol Com algumas nuvens Mínima de 11 Domingo vem chuva Mais para o norte Mínima de 9 E máxima de 22 graus Hoje o programa Campo e Lavoura Está fazendo 30 anos Está de aniversário E o grupo Quero Quero Vai fazer uma homenagem Aqui no Bom Dia Rio Grande Está fazendo show Quero Quero Hoje aqui na Expo Inter Vamos lá? Tchau 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 Tchau